Olá, amigos! Bom estar com vocês aqui mais uma vez em um episódio do nosso podcast Chá de Clareza com Carla Sane. Hoje o podcast é muito, muito, muito especial. Hoje eu e o meu marido Kleber Soares... Não, não é assim que você vai me apresentar. Eu e o host. Eu estou me inspirando na Malu, a Malu Perico. Eu acho muito legal. Então eu vou fazer de tudo aqui para chegar no padrão dela. Vocês viram que nós começamos esse podcast aqui, né? De um jeito diferente. É isso aí. Hoje promete. Olha só, pessoal. Além do Kleber, nós temos aqui um casal que é incrível. Mas eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos conhecer mais uma história inspiradora. Na verdade, é um casal inspirador, mas nós vamos começar por ela. De alguém que tomou um chá de clareza e mudou o rumo da sua vida. Nossos convidados, desta vez, vão trazer um ingrediente surpreendente e mostrar como virar a chave de um cenário repleto de dívidas para um negócio milionário. Eu vou repetir. Um cenário de dívidas para um negócio milionário. Mais uma mulher empoderada, né? Segura. Que esse podcast promete, não promete? Com certeza. E é exatamente isso que você está buscando. E antes de matar a curiosidade de vocês nesse podcast incrível, eu preciso daquelas duas ajudas essenciais para poder continuar trazendo essas receitas de sucesso para vocês. A primeira é você ir ao Spotify e classificar com as estrelas o nosso programa. Cinco estrelas, hein, pessoal? Cinco estrelas. A gente está começando agora esse podcast aqui. A gente quer bombar rapidinho, viu? Não esquece de colocar cinco estrelas. O pedido do Kleber, né? Agora o pedido não é só meu, é do Kleber também. Isso leva o nosso programa a mais pessoas. E a segunda é acionar o sininho para receber um alerta a cada história nova que a gente publicar. Assim, você me ajuda a entender o que você está achando dessas histórias e eu te ajudo a descobrir mais ingredientes secretos para te incentivar a mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Vamos começar, então? Tenho certeza que você está curioso para saber quem são os nossos convidados. Vamos começar por ela. A nossa convidada de hoje tinha mais de R$ 90 mil em dívidas e agora, junto com o seu marido, comanda um grupo de negócios que fatura mais de R$ 20 milhões por ano. Uau! Ela transformou um cenário caótico e desesperador em um sucesso absoluto. Ah, eu sei que vocês já imaginam quem é, mas vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa de podcast. Você, Felipe Pacheco, também conhecido, gente, em primeira mão como Felipe Biuri. E a nossa convidada mega, mega especial, Natália Martins. Muito conhecida como Natália Biuri. Está aqui o casal Biuri! Aê! Casal Biuri! Sejam bem-vindos! Para constar que isso não estava no script, hein? Olha só! Verdade, verdade. Pessoal, foi aqui nos bastidores... Batizamos o Felipe Biuri. Porque a Natália comentou com a gente que era Felipe Biuri, já está batizado. Batizaram a queima-roupa aqui. Gente, agradecemos muito por vocês terem aceito o nosso convite. Acho que aqui nós vamos ter um papo muito legal. Muitas pessoas perguntam para mim e para o Kleber como é empreender em casal, quais são as dificuldades, o que facilita o dia-a-dia e nós vamos poder inspirar milhares de casais que empreendem juntos ou que estão pensando em empreender juntos. E eu queria começar esse podcast, né, Kleber, aqui, compartilhando, pedindo para que eles compartilhem com a gente um pouquinho da trajetória deles. Vamos começar, pelo menos, pela trajetória de vocês como casal, como empreendedores. Boa! Pode começar. É, você vê que eu dito a regra, né, Al? Pode começar. Não, eu trabalhei muito para ter uma mulher que manda em mim. Eu sempre falo isso. A minha não manda. Não, não. Eu trabalhei muito. Quem conhece sabe. Eu vou começar. Pode começar. Então, vamos lá. Eu comecei na área da beleza em 2017, 16. E aí, morei em São José do Rio Preto, dois anos. De onde você é? Eu sou daqui de São Paulo. É que eu já estou na história profissional. Para já alucinar empreendedorismo. Mas aí, eu comecei, morei em São José do Rio Preto, dois anos, até 2016. Comecei na área da beleza lá em Rio Preto. Aqui, eu trabalhava sempre com restaurante antes de ir para lá. E voltei a morar em São Paulo em 2017, com uma filha pequena, um monte de dívidas, recém-divorciada. E voltei para o meu maior pesadelo, que era a casa dos meus pais. Só que diferente, né? Com uma filha, um cachorro e mais despesa. E era uma prisão aquilo para mim. Então, a única coisa que eu sabia fazer era a sobrancelha. Aí, eu falei, bom, então, vou começar a atender na casa das clientes. Eu ia na casa delas. Minha filha ficava na casa dos meus pais. Isso me dava desespero. Aí, eu comecei a atender das oito às dez da noite, o tempo todo. Você atendia em domicílio? Domicílio. E aí, eu comecei a atender. Aí, eu aluguei uma sala de trinta metros ali na... Na Lorena. Na Lorena, na nove de julho. E comecei a atender lá. E a sorte foi que eu aluguei a sala. A escola dela era na frente. E eu achei um apartamento do lado. Então, foi Deus mesmo que falou, vai. E comecei a trabalhar muito numa salinha. E de onde vinham esses clientes? Da rede social. Porque era uma sala numa sobreloja? Era. Ah, então, não era nem no chão. Não tinha a placa. Então, era pura indicação. Era um prédio comercial, sim. E aí, eu postava. E as pessoas vinham. E minha agenda começou a ficar lotada. Aí, eu falei, bom, preciso expandir. Aí, eu peguei, ainda em 2017, e fui para uma casa na Rebouças. E lá, eu comecei um sonho diferente. Mas aí, já ficou muito chique, né? Muito chique, mas eu arrisquei. Mas um pouquinho antes, né? Você tem muitos seguidores nas redes sociais. Sim, sim. Nessa época, você já tinha um volume considerável? Não, não. Então, com uma pequena porção ali de pessoas, você conseguiu trazer essas pessoas para dentro. Sim. E o que você fazia para chamar tanta atenção dos clientes? Eu mostrava muito o que acontecia de verdade na minha vida. As dores, as dificuldades. Você colocava a sua rotina pessoal. E, na verdade, foi uma terapia, né? Como eu voltei de São José do Rio Preto sozinha, sem amigos, sem apoio, sem... Ninguém me ajudou, né? Então, a rede social foi a minha fuga, a minha amiga. Eu era a minha amiga na câmera, né? Então, eu desabafava. E isso trouxe muita gente que falou, poxa... E aí, o meu trabalho foi evoluindo. Foi ficando muito bonito, muito natural. E eu não sei, eu gosto muito de pessoas. Então, eu filmava o resultado do trabalho, elas chorando. Meu, uma sobrancelha, eu falava. Olha o poder. E isso foi crescendo. Aí, eu trouxe um movimento que se chama Beleza Sem Padrão, já em 2017. É tipo eu, assim, né? Sem cabelo e tal. É uma beleza sem padrão. É a sua beleza. Seu cabelo veio para mim, cara. É! Tipo, ah, eu não sou menos ou mais porque eu tenho cabelo, porque eu não tenho cabelo. É bonito do jeito que é. E aí, as pessoas, elas queriam muito ser outro. Claro que a gente pode sempre realçar a beleza. E aí que eu trouxe a minha fala, né? Que a gente não tem que ser igual a ninguém. As clientes chegavam e falavam, ah, eu quero uma sobrancelha igual a dela. Aí, eu falava, meu, como que essa pessoa é refém de se sentir bonita só quando tiver essa sobrancelha? Eu comecei a trazer esse discurso na rede social também, falando com as pessoas, que elas eram boas. E isso engajou, trouxe muita cliente. Natália, que incrível essa conexão que você começou a fazer com o outro, né? Trazendo a verdade, as suas dores, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Sensacional, porque as pessoas se identificam com a verdade, né? E uma vez eu ouvi uma coisa num congresso em Fênix, que as pessoas querem sentir as outras pessoas. Elas querem a verdade, elas não querem o que é fake. E você encontrou esse caminho com muita naturalidade, né? Você disse, eu vim sozinha, né? Eu era, a minha melhor amiga era a câmera e eu comecei a compartilhar com as pessoas os meus sucessos e os meus fracassos. Parabéns! Trazendo uma identificação, né? Cada vez mais próximo, né? É, porque conecta, né? Por isso que eu falo, o perfeito atrai, então, e aí só o imperfeito conecta. Não adianta. As pessoas podem se sentir atraídas por um perfil lindo, todo bonito, mas se não tiver a imperfeição do story, eu falo, não vai conectar com a pessoa, o orgânico. O Felipe ainda não tinha aparecido, o Felipe Biuro ainda não tinha aparecido na sua vida. Não, aí eu cheguei em São Paulo, aí eu aluguei a casa, lá comecei isso tudo na intuição, acreditando. Eu acreditava tanto. Ali é onde eu fiz a visita lá pra vocês, aquela estrutura. Mas ali já ficou um negócio sofisticado, né? Era só uma casinha, assim. Mas mesmo assim, era muito bonito ali. Não, ela era muito feinha. Eu tenho foto do antes, sim. Era o escritório de advocacia lá. Então, ela era muito cinza, a fachada era bege, era feia. Aqui já tem uma lição, né? As pessoas veem as coisas prontas e acham que é fácil. E, na verdade, você pegou uma casinha feia que era um escritório de advocacia e começou assim mesmo. Sim, comecei. Aí eu comecei a contratar pessoas pra eu ensinar a fazer o que eu fazia, o trabalho. Porque demora pra aprender, é um trabalho muito artístico. Aí, pessoas pra atender, pra agendar, pra... Foi criando setores, né? Na cabeça que eu entendia que tinha que ter. E aí foi indo, foi crescendo. Aí eu comecei... Aí veio os cursos, vários tipos de cursos. Aí procedimentos... E você quem preparava, você quem dava os cursos, você que vendia os cursos. Até 2018, 2019, pra 20, eu ministrava curso, eu fazia tudo. Só que eu já tava treinando mais pessoas pra assumir, porque eu queria sair da operação. Eu sempre pensei em pulverizar e sair. E aí eu comecei a treinar e elas aprenderam. E depois eu deixei elas assumindo. Curso, clínica, procedimento. Aí veio a pandemia. E aí eu comecei a fazer curso online. Veio produtos, loja. E... Quando que você apareceu? Eu sou um personagem pós-pandemia, né? Não pós-pandemia no sentido de quando acabou a pandemia, mas pós o início da pandemia. Então... Como vocês se conheceram? Tá todo mundo curioso aqui pra saber como vocês se conheceram. Nem a gente sabe. É, a gente foi algo assim, a gente já se conhecia antes, porque numa interação na rede social, a gente trocou uma ideia rápida ali, a gente se encontrou duas vezes e acabou que cada um seguiu a sua história. Isso a gente tá falando ali em... 2019. É, entre 2018 e 2019. Não, 2019. É, 2019. É que demorou um ano até a gente sair. Isso, é, começo de 2019, verdade. Ele ficou insistindo um ano. E aí, depois, a gente ficou sem se falar durante um ano e pouquinho, eu acho. Então a Nath te deu o trabalho. Pois é, pois é. Um ano pra ela aceitar sair com você. Aí depois eu larguei e fiquei um ano sem ver. É, não, a gente ficou um ano sem se comunicar mesmo. Não, mas antes disso, por isso que você achou que era 2019. Ah, sim, é verdade, é. A gente ficou uns seis, sete meses ali. E assim, eu era tudo, né? Eu fazia uma piada, eu falava de um assunto sério, eu mandava um meme. E eu fazia tudo. Aí, de vez em quando, eu chamava ela de mestre dos magos. Você lembra da Caverna do Dragão? Lembro. Fala alguma coisa e some. Ela era o mestre dos magos. Ela falava alguma coisinha ali e sumia. Você dizia, agora vai, ela desaparecia. Desaparecia, desaparecia. Aí, depois de um tempo, eu tava voltando de uma viagem, eu tava em Recife. Tava voltando de uma viagem em Recife. Tava trabalhando. E aí, eu pousei em Congonhas. Tinha uma mensagem dela no meu celular. Topa tomar um café? Isso era 10 horas da noite. Falei, nossa. Duas conclusões, né? A mulher toma café 10 horas da noite e 2. Ela me convidou pra fazer alguma coisa depois de 7 meses. Coisa boa vai vir aí. Aí, a gente, enfim, se conheceu, etc. E você foi tomar o café naquela noite? Não, eu saí do aeroporto e fui tomar o café. Falei, ó, me perdoa. Tô de terno e, assim, todo, né? Formal do trabalho. Não, ele mandou assim pra mim, um tempo antes. Ai, não acredito que você vai perder a oportunidade de conhecer um cara tão legal que nem eu. Um cara tão bacana. Olha a autoestima do Felipe. Eu nunca insisti tanto pra conhecer uma pessoa, porque a gente se identifica. E, tipo, ele já sabia. Eu que não sabia. Então, ele tinha tanta convicção. Eu tinha mais sentido. Ou esse cara é um louco, e aí eu queria conhecer um louco. Ou, ok, ou ele tem razão mesmo. E aí, no fim, eu descobri que ele era louco e tinha razão. É louco os dois. Aí eu falei, ah, mas aí a gente se conheceu, ficou um tempo junto. A gente se encontrou umas duas vezes. A gente se encontrou umas duas vezes e cada um seguiu o seu caminho. É. Então, o relacionamento de vocês é algo muito rápido, né? Foi. Porque o nosso, né? A gente já tá casado há mais de 20 anos. Mas nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. E eu não estava grávida, hein? Olha! Não, então. Aí a gente se encontrou essas duas, três vezes. Cada um seguiu o seu caminho. Aí a gente se reencontrou. Aí sumiu de novo. Não, sumiu. Ela sumiu de novo. Não, não, não. Foi algo assim... A gente... Cada um foi pro seu canto. Acho que, naquele momento, a gente não tinha tanta ligação. Afinidade. Acho que a gente estava se descobrindo ainda em relação um ao outro. Eu já tinha uma certa convicção. Mas ela não. Então, acabou que cada um seguiu o seu caminho ali. E aí, quando começou a pandemia, eu tinha acabado de virar sócio de um escritório de advocacia. E aí eu resolvi mandar uma mensagem pra ela, assim, tipo, ah, poxa, tô aqui agora. Se precisar de alguma coisa, etc, etc, tal, tal, tal. Aí foi quando ela respondeu. Aí eu vi, ela já mandou um áudio, assim. Nossa, oi. Mas em março de 2020. Em março de 2020. Nossa, oi, quanto tempo, etc, tal, tal, tal. E começamos a conversar de novo. Aí foi avassalador. Porque aí parece que, né, acho que juntou a coisa, assim, do tipo, não faz sentido a gente não ficar junto mais. E aí, a gente conversando, ela chegou pra mim e falou assim, né, na época, que ela tinha tido uma conversa sobre mim há uma semana. Fazer uma semana que ela tinha falado o meu nome pra alguém. Não, na verdade, foi no dia anterior mesmo. Foi no dia anterior. Foi, é que eu não ia querer aparecer tão louca. Tipo, nossa, tá mentindo. Fala aqui de mim num dia, no outro dia eu apareço. Mas é verdade. E aí começou a ser avassalador mesmo. Porque aí a gente começou a se falar. Aí eu falei pra ela, assim, ó, o seguinte. Tudo na rede social. Não, não. Aí a gente tinha o WhatsApp no outro, tal. E aí eu cheguei pra ela e falei toda real de novo. Falei, olha, é o seguinte. Eu quero pra minha vida. É isso, isso, isso. Eu quero uma família. Não, você nunca tinha falado isso. Não, não. Depois. Você falou, falei de novo, não. Você não tinha. Ah, eu não tinha falado. Não, sim. Você jogou o plano na mesa. É. Jogou o plano na mesa, né? Vamos ver se ela encara esse plano. Eu acho que, assim, ó, o pessoal vai amar, né? Porque aqui é um podcast de verdade. Vocês estão vendo de verdade como é as histórias reais, né? Porque muita gente floreia pra contar. Sim. Tô amando aqui. Ouvi o Felipe e a Natália. Não, a gente é espontâneo. Contando a verdade. Sim. E aí, eu joguei o plano na mesa. Falei, ó, eu quero casar com você. Eu quero formar uma família com você. Isso do nosso lado aqui foi a Carla. É, é. Falei tudo isso. Então, mas olha que interessante. Falei tudo isso. Só que eu acho que isso meio que deu uma travada nela, sabe? E aí, ela sumiu um dia. Eu tava traumatizada com o casamento, né? É, 24 horas. Sumiu, 24 horas. Você foi muito sincero. É, eu falei. Mas é que, assim, eu já, sabe? Eu queria jogar ela. É porque na primeira vez a gente não deu certo porque ele foi um personagem. Sim, é. Ele ficou assim, tão assim, eu acho que pra gente sair... Eu não era espontâneo, assim, sabe? Ele não era assim. Ele, tipo, tentava ser um cara. É, cheio de dedos, sabe? Ah, não. Ele quer saber? Você é o mesmo, 100%. Da segunda vez. Daí foi por isso. Na primeira vez ela é muito almofadinha. Muito. Não, e assim, você percebia que a pessoa não te falava o que ela queria. Ela era muito... Ele tava querendo impactar, mas a forma que ele achou pra impactar descaracterizou. Mas o tiro sai pela culatra, cara. Foi. Toda vez que você quer ser uma pessoa que você não é, invariavelmente... Exato. O personagem é muito difícil de carregar 24 horas por dia. Você carrega um tempo. Você carrega durante horas. Mas você não carrega 24 horas por dia. E isso foi, inclusive, o ensinamento. E eu que falei, quer saber? Eu vou pro outro lado. Que é exatamente a sinceridade. Porque eu sou um cara extremamente sincero, assim. E até no mundo dos negócios o pessoal fala isso. Porque eu falo exatamente o que eu penso. E exatamente o que a gente quer. E aí... E aí foi quando eu falei isso. Ela sumiu 24 horas. Aí ela voltou. A gente trocou uma ideia. Eu passei na clínica nesse dia. Era antes da Páscoa. Eu lembro que é hoje. Aí eu falei pra ela, olha, é o seguinte. Eu vou falar tudo o que eu penso sobre você. E sobre a gente. Aí eu fiquei lá, tipo, uma hora conversando com ela. Falei, 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 falei. E, ó, eu tô... Nesse momento eu tô indo pra Campos do Jordão. Vou encontrar um amigo. Vou encontrar minha mãe. Então, tal. Eu vou estar lá. Se você quiser... Que a gente converse, certo? Fica à vontade. E fui. No outro dia... Você quer contar ou eu conto? Não, pode contar. Isso daí foi... Isso foi em 2020. Depois dos 24 horas que ela desapareceu. Sim, sim. Depois. Ela desapareceu e você voltou lá na clínica pra falar com ela. Não. Aí a gente falou algumas amenidades, assim, no telefone. E eu passei lá pra gente conversar, pra ter uma conversa, assim, definitiva. De gente grande. Isso, de gente grande. De gente grande. Sericídio total. E eu falei, beleza, ó. Tá aqui, cartas na mesa. Tá aqui o que eu penso sobre você. Ficamos duas horas conversando. Tá aqui o que eu penso sobre você. Tá aqui o que eu penso sobre a empresa. Tá aqui o que eu penso sobre o nosso relacionamento. Abri tudo, assim, ó. Eita! É, tudo. E fui. Aí, no outro dia, ela pegou o carro. Foi pra Campos do Jordão com a malinha dela. Chegou lá. Porque ela é assim. Se eu sou decidido e sincero, ela é três vezes mais. Mas a hora que ela quer mesmo... Que ela decide. Nossa. Ela chegou lá. Carla, Kleber, Ju, foi assim. É sério mesmo o que você tá falando? Não, ela desceu do... Não, calma. Ela desceu do carro. Aí, eu peguei a malinha dela, assim. A gente tava indo. Era uma casa de um amigo. E ela chegou assim. E subiu no quarto. Subiu lá no quarto pra guardar a mala. Ela falou, é o seguinte, eu quero falar com você. Eu encostei a porta, assim. Ela falou, é o seguinte. Eu tô aqui pra te falar o seguinte. Eu vou casar com você. E pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Você que escolhe? Eita, que sinceridade demais da conta. Ela te trocou, na realidade. Não, não. Não, ali... Não, teu choque é pra casar, é pra casar. Ela deu um all-in ali, cara. Sabe, o movimento do poker ali? Que você aposta tudo assim. Ela chegou assim e falou, é o seguinte. A gente vai casar. Eu vou casar com você. Pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Você pode escolher. Decidida essa mulher, hein? Deu aquele giro na barriga ou não? Ih, rapaz. Acho que eu fui forte. Eu tinha certeza que a gente ia casar e a gente ia ser um casal. Eu tinha certeza. Então, deu match. Não, eu tinha certeza. E eu sempre falei isso pra ela. Eu falei, a gente tem uma coisa que eu, pelo menos... Cara, a hora que eu chegava perto dela, era um negócio avassalador na minha mente. E eu sempre fui um cara controlado. Eu sempre tinha a necessidade de controlar a situação. Amofadinha. E a hora que ela chegava perto, cara, saia tudo do prumo, sabe? O pessoal do interior fala, né? Nossa, sai do prumo. É porque você sentia você comigo. Verdade. E aí você não conseguia controlar no padrão da sociedade, entendeu? Vocês viram, né, gente? Não é Felipe... É Felipe Beauty, não Amofadinha, hein? É. Sensacional. Que incrível. E aí, desse dia em diante, vocês nunca mais se separaram. Nunca mais. E aí foi avassalador mesmo. Porque aí, depois de um mês e pouco, a gente já foi morar junto, foi ver apartamento. Aí, a gente já mudou de apartamento umas duas vezes. Aí, ela engravidou. É, eu engravidei em dezembro de 2020. Não, aí foi avassalador. Avassalador. A Bela está com quanto tempo? Oito meses. Ela vai fazer nove meses, daqui a dois dias. Então, mas olha só, tem uma história aqui que acho que vale a pena a gente compartilhar. O dia que nós nos conhecemos, que a gente esteve juntos, você comentou, Felipe, que você deixou uma carreira de sucesso, né? Que você tinha uma carreira promissora para vir empreender junto com a Natália. Muito parecido com a minha história e do Kleber, né? O Kleber tinha oito anos de exército, analista de sistema, o sonho de muita gente. Todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, o dinheiro estava na conta dele. E ele resolveu arriscar, porque a gente sabe que empreender não é uma coisa segura, né? Eu acho que o pragmatismo, ele é comum aqui nessa mesa, né? Porque nós nos conhecemos no trânsito, né? Em onze meses, como eu falei, a gente namorou, noivou e casou. Eu era militar. Como foi no trânsito, assim, só para imaginar a cena? Foi uma cena clássica do trânsito de São Paulo. Então, como que é? Eu estava numa rua, numa avenida, e a Carla saiu de uma rua pequenininha, mas ela saiu assim... Desgovernada. Desgovernada, me deu uma fechada. Daí eu cheguei e falei, pô, esse cara folgado, ele não pode fazer isso. Aí eu acelerei, né? Para dar um chá de clareza no motorista ali. Quando eu vi, eram duas gatinhas. Ai, meu Deus. E aí eu falei, pô, meninas, toma cuidado, hein? Anda devagar e, quando mudar de faixa, dá seta. Aí as meninas estavam todas sorridentes, né? Sorridentes. Exato. Aí eu perguntei, pô, para onde é que você está indo? Vocês estão indo? Ah, estou indo para o aniversário de uma prima. Eu falei, eu vou também. Falei, está louco. Acabei de conhecer que ia para a casa da minha tia e a minha amiga que estava do meu lado, toda animadinha. Deixa ele ir, deixa ele ir. Eu falei, se cuidou. Como é que eu vou deixar o cara ir na casa da minha tia? A gente nem conhece o cara. E outra coisa, o cara está dentro do carro, a gente nem está vendo direito. Pode ser um brucutu. Aí ela começou a rir. Eu disse, não, vai. Ele pode descer do carro e ser um brucutu. E aí ele insistindo para ir com a gente. Aí eu fui uns dois, três faróis ali, né? E faróis, faróis. Dois, três faróis. Nunca saí também. Dois, três semáforos. Dois, três semáforos ali. Não tinha celular, não lembro se tinha celular, mas eu consegui o telefone. Ela me deu o telefone do consultório. E aí, no outro dia, eu liguei para falar com a Carla. A Carla acho que estava atendendo. A secretária chegou e falou, não, liga para... Não lembro o nome da sua amiga, mas deu o telefone da amiga. Eu falei, não, eu não quero falar com a amiga, eu quero falar com a Carla mesmo. Toma! Então, assim... E aí, ela atendeu o telefone. E aí, vamos tomar um chupinho aí no final de semana? Ai, que delícia. E aí, ela falou que não podia, porque ela tinha um aniversário do sobrinho em Ribeirão Preto. E aí, beleza. Ela foi para o aeroporto, tudo bonitinho. Você não quis ir para o aniversário do sobrinho também? Não, essa não. Essa eu me comportei. Essa eu me comportei. E aí, mais tarde, eu liguei para ela e falei, e aí, como é que está? Como é que está em Ribeirão? O pinguim é maravilhoso. Já tomou um chupinho? Ela falou, não. O avião deu problema. Acabei não embarcando. Naquela época, a Cavasp estava quebrando e eles cancelavam os voos. Eu cheguei no aeroporto, o voo não saiu. Eu falei, ótimo, então, hoje à noite, você sai comigo, né? Que pena, olha só. O universo, ele age de umas formas, né? Que a gente acha que, nossa, está acontecendo uma coisa errada, olha só. Não, e aí, o engraçado, né? Que a gente começou a namorar. E aí, ele vinha, deixava uma camisa. Eu morava sozinha naquela época. Aí, ele vinha, deixava uma camisa. Ótimo, e você adorava. Muito. Quando eu vi, ele já estava ocupando uma porta do guarda-roupa. Não, não. Ele foi ocupando. Fui deixando uma camisa ou outra, que a gente esquece. Devagar, é, claro. Mas, de repente, eu cheguei, ó, as coisas estão aqui. Então, já tinha uma folhinha de armário ali para mim. Foi organizado. Ela só falou, ó, você já tem, está tudo certo, viu? Exato, aqui você já pode colocar mais coisas. Aí, um dia, eu estou lá no quarto e eu perguntei assim para ele, né? Quando você pensa em casar? Ele olhou para mim e disse assim, ah, minha família costuma casar à tarde. Meus tios costumam casar com 35, 40 anos. E, naquela época, eu tinha 26. Ele tinha 23. O Kleber é mais novo do que eu. É dois anos e... Três. Dois anos e um pouquinho, hein? É 23 para 26. É três. E aí, né? Eu faço aniversário em outubro. Ele faz em março. E aí, ele pegou e falou assim para mim, não. Eu penso em casar lá pelos 40 anos. 35, 36. Aí, eu fiz a conta. Eu estou com 26, já fiz a conta. Aí, eu olhei para ele e falei assim, não é comigo que você vai casar, não. Você está doido? Que eu vou namorar há 10, 15 anos? E aí, ele começou... E ali foi o primeiro insight. Ele falou, ixi, essa mulher quer casar comigo. Foi meu pedido de casamento, né? Jogou na clareza. Aí, beleza. Chá de clareza, hein? Chá de clareza. Aí, eu aceitei o casamento. Nós aceitamos o casamento. E aí, veio toda uma avalanche de mudanças. Eu era militar, então, eu tinha ali minha rotina. Minha CLT ali estava garantida. 10 horas da manhã, descia com o uniforme de educação física. Eu jogava a minha bolinha. Aí, num jantar, a Carla falou, quanto ganha um tenente? Quanto ganha um capitão? Enfim, ela começou a transitar na hierarquia. E perguntar quantos anos ele demoraria para chegar, por exemplo, ao major, no cargo mais alto. E aí, ela chegou e falou, cara, por que você não sai do exército, larga a análise de sistemas, que é o curso que eu fazia na época, e faz odontologia, se especializa em ortodontia. Eu sou bucomaxilofacial. Eu falei, caramba, em menos de 30 segundos ali, ela fez o meu plano de vida. Então, mudar a minha faculdade, fazer a especialidade que ela estava direcionando. Eu falei, poxa vida, essa mulher é maluca. Eu pensei, o curso dá para eu mudar? Eu tinha umas DPzinhas lá no meu curso. Eu falei, pô, esse curso já está enchendo o meu saco. Eu vou fazer odontologia. Mas o trabalho não dá. Então, eu mudei de curso, comecei a fazer odontologia e continuei no exército. E aí, eu já estava numa situação mais burocrática. Então, todo final do dia, eu ia para o consultório dela. E aí, no consultório, como eu tinha aquela questão mais burocrática, então, eu comecei a organizar uma coisa aqui, organizava uma ficha. E aí, chegou para organizar o Contas a Receber, os cartões de crédito. E aí, eu vi um furo lá, que era três vezes mais do que eu ganhava. No exército, em um mês. Um furo que ele pegou era o triplo do salário dele. E ele veio me mostrar isso. Ele falou, olha isso aqui, o tanto de dinheiro que você perdeu. Não sei se vocês se lembram. Vocês são mais jovens, né? Mas muita gente aqui vai se lembrar que, naquela época, você passava o cartão na maquininha, que era manual. Você não lembra. Nem Cachoeira Paulista tinha mais isso nessa época. Depois, você tinha que pegar o papel e levar no banco. Você tinha que dar entrada no banco. Uma via ia para o cliente, uma via ficava ali para o estabelecimento. E a outra via, para você receber, você tinha que dar entrada no banco. Olha que absurdo. Não era só aproximar o celular? Não. Outros tempos. E aí, eu virei para ele e falei para ele assim, acho que vale muito mais a pena você vir trabalhar comigo. E assim foi. Fiquei mais um ano ganhando ali terreno. Casamos, de fato. E aí, sim, eu dei baixa do exército e comecei trabalhando na clínica, mais na questão burocrática, mesmo fazendo odontologia. E tinha um fato inusitado depois que eu estava já no término do curso de odontologia. Toda vez que eu ia de branco para ajudar a Carla, quebrava alguma coisa na clínica, o compressor e tal. E como meu pai foi borracheiro, eu sabia mexer no compressor. Então, assim, eu era o cara que fazia as manutenções. Então, assim, o destino foi me levando para ser mais o back-office, a pessoa mais do gerenciamento ali, fazer as coisas equilibrarem. Que eu acho que deve ser mais ou menos como vocês jogam também. Total. Quem do casal é mais assim, locomotiva? E quem do casal é mais calmo, tranquilo, que precisa fazer o alicerce para as coisas acontecerem? Ele é o calmo e eu sou a louca, sempre. Aí, então, vocês estão de frente? Sempre. Bateu aqui, então. É, não, porque eu estou sempre puxando, puxando, indo e vendo. E aí ele organiza, vai organizando, fazendo acontecer, processo. Eu acho que o mais interessante de todas as histórias que a gente ouve de empreendedorismo de casal e que eu vejo histórias de sucesso são sempre histórias que são contadas por meio de uma atividade complementar, né? Quando a gente acha o nosso talento e a gente investe energia no nosso talento, a gente, ao mesmo tempo, a gente toma consciência do nosso lugar. Dentro daquela organização, né? E, assim, essa consciência é muito importante para o sucesso não só do casal, não só das pessoas que estão ao redor, como da empresa, etc. Por quê? Porque é um reconhecimento das próprias limitações. Com essa relação nossa, eu entendi, depois de muito tempo, eu entendi quais eram realmente as minhas limitações. E quando você entende as suas limitações, você fica poderosíssimo. Ao contrário, é contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Porque as pessoas vão sempre pelo caminho do talento. Ou seja, deixa eu colocar energia no meu talento que eu vou longe. Não. Se você colocar a sua energia na consciência das suas limitações, você fica forte e você fica hábil a encontrar as pessoas que vão preencher aquelas lacunas. Aí, sim, você fica poderoso. Felipe, você disse uma coisa aqui muito importante, né? Eu já tive o depoimento de várias mulheres dizendo para mim que os casamentos terminaram porque os homens não suportaram o sucesso da mulher. E aqui a gente vê. Você e o Kleber com um perfil muito mais de bastidores, muito mais de back-office, muito mais de estruturação. E eu e a Nath muito mais numa questão da locomotiva, o institucional das marcas. Para para bater, eu falo. Como diz, lá no interior, a gente está aos ventos o tempo todo. Então, isso era uma preocupação que eu tinha antes de casar. Eu tenho até... Minha avó tem uma história muito bonita comigo. Como meu pai abandonou minha mãe, minha avó acabou ficando muito comigo. Foi minha segunda mãe. E minha avó dizia para mim que eu era uma mulher muito empoderada e que eu deveria morar junto antes de casar, porque não seria qualquer homem que conseguiria viver ao meu lado. Minha filha, não vai ser qualquer um que vai aguentar isso, não. Mais ou menos isso que ela falava. E essa tua fala mostra muito isso. Você acabou de dizer aqui, quando você descobre qual é realmente o seu talento e você coloca energia no seu talento, não tem como dar errado. O sucesso é garantido. E, necessariamente, vocês fazendo isso, vocês acabam potencializando o talento do outro. Isso. O que resume muito é que uma palavra é humildade. No casal, a pessoa ter a humildade de entender as suas deficiências ali para que o ego não acabe com o relacionamento. É o que eu sempre falo. É muito fácil você enaltecer a parte que você faz de melhor. É intuitivo. É um caminho basilar. A gente é acostumado desde pequeno. Se você joga bem em futebol, vamos investir no futebol. Se você mexe muito bem no computador, vamos investir no computador. A gente é levado a crer que nós temos que concentrar 100% da nossa energia sempre no nosso talento. E isso não está errado. Isso está certo. Só que a gente não aprende a ter consciência do que a gente não faz de melhor, do que a gente não é bom. E a gente esconde aquilo dentro de uma gaveta. Até por uma questão de maturidade, talvez. E é muito difícil abrir a gaveta. Você vai expor uma fraqueza. Exatamente. Abrir a gaveta do que eu não sou bom, do que eu não realizo bem, o que as pessoas vão pensar. Mas só cresce assim se você jogar para fora. Exatamente. Quando você joga para fora a sua vulnerabilidade, você não só conecta com as pessoas, mas você se conecta com a sua consciência de limitação. Isso é muito poderoso. Agora, Felipe, assim, eu sou casado também com uma mulher empoderada. E, às vezes, amigos, familiares falam, pô, mas por que ela manda tanto? Você não manda nada? Você não apita? Ele questiona, muitas vezes, as pessoas questionam essa questão do mandar, a autoridade da casa, aquela coisa. E comigo sempre foi uma coisa muito tranquila. Exatamente na linha que você está falando, é que a Carla, naturalmente, como eu conheço a pessoa que estou ali do lado dela, eu conheço o perfil dela. Então, eu sei que essa posição, para ela, é importante. E eu sei que a minha posição aqui, ela também é importante sem ter a queda de braço. E agrega muito. Acontece isso com vocês também? Acontece muito. É isso. É isso. Acontece muito. Exatamente isso. A gente tem que ter uma visão, no meu entender, que é o seguinte. Você tem dois conflitos. Um conflito interno com você mesmo, que é o seu ego, e um conflito externo do julgamento alheio. Então, as pessoas têm uma... Elas projetam o ego delas em você. Então, quando a pessoa chega e fala para você, nossa, Kleber, por que ela manda? Por que ela não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá? Na realidade, ela está projetando uma visão de ego que ela tem dentro dela. Verdade. E não em você. Entendeu? E o que a gente tem que se libertar no mundo hoje? Do padrão que todo mundo enxerga de ego. Porque todo mundo tem um padrão de ego. Que é um padrão de, nossa, por que ela manda? Nossa, por que ela vai fazer isso? Por que ela vai fazer aquilo? E é uma coisa que... É uma mão invisível. A gente vê no outro o que tem na gente. Exatamente. É uma mão invisível. Ela fica assim, percorrendo a sociedade. Parece que ninguém fala disso. Tipo o Voldemort lá do Harry Potter. Não se pode falar o nome. É mais ou menos assim. Só que todo mundo sabe que está ali. O que eu faço quando a gente ouve esse tipo de comentário é o seguinte. Eu entendo a visão da pessoa. Porque aquilo é a limitação dela. Tem uma frase do Jung que fala que onde está o seu medo, está a sua maior tarefa. Adorei. E aqui eu tenho uma pergunta de milhões para fazer aqui para a Natália. Natália, muita gente me pergunta se é fácil trabalhar com o marido. Acho que as mulheres têm essa curiosidade. Às vezes as mulheres me perguntam na rede social. Carla, conta para mim. É fácil? Compartilha com a gente. Não, não é fácil. Mas é gostoso. É gostoso porque você tem segurança. É uma pessoa que torce com você. Que está correndo junto com você. Então, quando eu penso nisso, a dificuldade fica mais fácil. Mas tem muito desafio. A gente briga também. Ah, briga. Briga. Não dá para falar que não briga. Os sócios não brigam? Briga muito. A gente discorde de muita coisa. E eu sou aquela que defende o ponto de vista com preguiça de explicar. Por isso que a gente é mandona. É isso e é isso. Não quero explicar. Não quer perder tempo no visto. Isso. Pô, eu falo para ele. Eu nem vou perder tempo falando. Já vou decidir e vou fazer. Às vezes eu chego em alguma coisa, em operação. Eu chego chegando. Vou fazendo. Não pergunta. Não pergunto. Quando eu vejo alguma coisa que está errado. Por que ele faz isso também? Pode fazer também. Às vezes ele fala. Não está legal. Não faz isso. Mas eu... Mas, Kleber, tem uma coisa aqui, aqui na fala da Natália, que é importante. A mulher tem uma coisa que é a intuição. E o homem pode concordar ou não, mas a nossa intuição é muito mais aflorada. Muita coisa que a gente faz deixa de ser tão racional para passar a ser intuitivo. E o que leva a acertar muitas das vezes. E a gente, eu e o Kleber, nós tivemos muitos problemas quando a gente começou a trabalhar junto. Porque o Kleber tinha a vida dele no exército. Eu tinha a minha vida na clínica. Eu nunca tinha dividido o meu espaço com ninguém. Eu mandava, eu desmandava, como você diz, né? Eu não precisava dar satisfação para ninguém. E quando ele veio trabalhar ao meu lado, para mim foi um grande desafio. A gente quase chegou a se separar. Um dia nós tivemos, a gente nunca compartilhou isso em nenhum dos podcasts que nós fizemos juntos. E o nosso podcast aí, que tem recorde de audiência, é o que a gente tem com a Malu Perini, com o Bruno Perini, que foi em casal. E a gente não compartilhou isso. Um dia, o Kleber chegou em casa, eu estava tão irritada, tão irritada. Eu estava brava. Eu estava, acho que, grávida de oito meses. Meu menino é gigante, eu tinha uma barriga imensa. Ele abriu, ele estava acabando de chegar da faculdade, ele abriu a porta da sala, as malas dele estavam prontas. E aí eu olhei para ele e falei assim, a porta da rua é serventia da casa, acho que está na hora de você ir embora. porque a gente começou a conflitar com algumas coisas e o Kleber falava uma coisa para mim que era o seguinte, é utopia você achar que você briga na empresa e depois em casa está tudo bem. Você traz para casa a briga da empresa. E aí naquele dia, ele é muito mais calmo do que eu, ele sentou... Seguindo a máxima, se um não quer dois, não briga. Ele sentou na minha frente e disse, olha, eu acho que agora nós estamos precisando de ajuda. Ele falou, a gente vai ter um filho, a gente se gosta, a gente se respeita. A nossa relação profissional está desgastando a nossa relação pessoal. E ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele falou, acho que vale a pena a gente tentar ficar junto, porque as nossas brigas não eram por traição, por falta de amor. Pelo contrário... A gente fala isso também. A gente não briga por nada, a gente briga pelo trabalho. Então, essa era uma pergunta que eu queria... A gente falou, vamos parar de trabalhar. Hoje a gente tem, nas nossas marcas, na grande quantidade de franqueados, casais. E a gente percebeu, ao longo do tempo, que esse é o modelo ideal para se ter como investidores. Porque é o lifestyle, é o estilo de vida. Quando você tem um bom negócio, você está beneficiando toda a família. O negócio que vai proporcionar as suas viagens, vai proporcionar ao seu filho estudar em uma boa escola. Enfim, tem um preço. Ser empreendedor, as pessoas olham o empreendedor de sucesso, acham que ele é lindo, maravilhoso. Mas tem os percalços aí. E um dos nossos percalços foi justamente isso que a Carla falou. E eu batia muito na questão da utopia, porque ela brigava na empresa. E aí, ela queria que eu chegasse em casa. Meu amorzinho, como é que você foi? Esse é o dia. Então, assim, quando não se trabalha junto... Mas eu sou dessas que leva para casa. Ele já fica mais calminho, amor. Você leva, você muda. A Natália da empresa, em casa é diferente? Só que aí é o seguinte, a Carla mudava. Só que eu tinha tomado um pau na empresa. Eu precisava... Eu estava digerindo aquilo. Como é que é isso para vocês? Porque não é fácil, né? A gente passa o dia inteiro. Se você pega... Se cada um trabalha no lugar, a gente tem um chefe, o chefe te aperta ali e tal, terminou o expediente, você já no caminho vai limpando e tudo. E você não leva o chefe... Você dá um beijinho. Você não leva o chefe para casa. Para casa. Eu levo o chefe para casa. Como é que é isso para vocês? Mas, Kleber, antes deles responderem, acho que é importante a gente compartilhar aqui, que para a gente poder administrar essas crises na empresa, a gente tomou a decisão em fazer coach juntos. E a gente passou a fazer coach de casal. Que legal! E foi muito bacana. Sabe por quê? O coach de casal, a primeira coisa que ele fez foi entender quais eram as minhas fortalezas e as minhas fraquezas e quais eram as fortalezas do Kleber e as fraquezas dele. Quando a gente entendeu isso, a gente separou os departamentos. E aí a gente vai contar um pouquinho, daqui a pouquinho, como é que foi separar. Eu tomo conta de algumas áreas, ele toma conta de outras. Acho que vocês podem compartilhar essa experiência também aqui de vocês. Mas, voltando à pergunta do Kleber, vamos lá. Como vocês lidam com essa questão da utopia? Empresários, sócios, e aí, minutos depois, marido e mulher em casa. Dá para virar a chave assim, como se nada tivesse acontecido? Ou off. Eu, quando estou brava, fico muito brava. Você é brava, Natália? Eu sou muito brava. Muito, muito, muito. E eu fico brava, eu fico desabafando. Eu falo, como que a pessoa não fez isso? É tão simples, é tão óbvio, não sei o quê. E ele fica, calma, calma. E tem vezes que ele fica chateado, ele fala, assim como você faz comigo também. O podcast da sua vida. A melhor defesa é o ataque, não é isso? Como é a vida dos casais empreendedores? A gente tem dois, que eu vejo assim, essa é a minha visão. A gente tem dois pilares que são essenciais. O primeiro pilar é, como eu já tinha falado, reconhecer o que cada um faz de melhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como a gente faz uma gestão hoje compartilhada do grupo todo, a gente tem que saber, nas decisões finais, quem é mais capaz para decidir sobre aquilo. E isso é muito importante. Mas tem que levar em conta a intuição, não é bem assim. Não, então, mas, por exemplo, decisões que demandam intuição, criatividade... Todas demandam intuição. Não, não. Decisão é decisão. Não, sim. Operação é outra coisa. O que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Para decidir, você vai modelar mais com fatos, dados, premissas. Isso, exatamente. Exato. Se você vai modelar pelos dados, pelos fatos, etc., pode ser que a minha contribuição, ela seja muito boa e essencial. Os analíticos falando. Exato. Agora, pode ser que numa decisão de estratégia, etc., etc., a minha posição de dados não seja mais correta. Seja a da intuição mesmo. A criatividade nem se fala. Eu nunca vou dar o pitaco de como é que vai fazer isso do marketing. Não. Eu posso até dar uma sugestão, etc., mas é óbvio que isso vai ser sempre a última palavra dela, etc. Então, isso é muito importante. E mais importante que isso, o segundo pilar é a libertação do ego. Isso é o mais importante de tudo, cara. Quando você consegue sair da situação e pensar naquilo com frieza. A gente teve uma situação essa semana no nosso setor de produtos que eu fiz uma reunião, foi uma ótima reunião, a gente decidiu algumas questões lá de como seguir, etc., etc. Fui conversar com ela. Ela, por meio da intuição, ela trouxe uma visão dela. O que eu fiz? Ali eu tinha dois caminhos. Ou eu chegava, batia no pé, não, eu já resolvi, está tudo certo, isso aqui vai render tantos milhões para a gente, tal, tal, tal. com o meu ego. Ou eu saía da situação, olhava de fora, friamente, imparcialmente, e analisava o ponto dela. Eu parei, respirei, e fiz o exame. Você quase muda. Imparcial. Quando eu fiz esse exame imparcial, eu cheguei para ela e falei, sim, eu acho que você está certo. Felipe, tem um ditado que eu gosto bastante que diz o seguinte, né? O ego pode te cegar, ele te impede de ver coisas, às vezes, que são óbvias, ou que alguém quer te mostrar, e a ganância pode te quebrar. Então, isso que você está falando é muito sério, né? Muito. É você diminuir o ego e entender claramente, ó, não, aquilo ali, né, tem muito mais intuição, tem muito mais... É, dificilmente as pessoas conseguem sair da situação, Carla. Isso que é o problema, porque elas ficam presas ao poder de decisão e à voz de comando. Isso é... É mais ou menos aquilo de ser feliz ou ter razão, né? Exato. Então, se entra na vibe de só querer e a razão... Porque se você tem um compromisso muito grande com a sua voz de comando e com o seu poder de decisão, você não está pensando na situação friamente mais. É poder. Você já tem um caminho de parcialidade ali, entendeu? Agora, quando você se liberta desse ponto, a partir daquele momento, você está, sim, pensando friamente. Você está analisando o que é bom para o negócio, o que é bom, como é que eu trabalho isso em perspectiva? Eu adoro falar isso, né? Eu sempre falo assim, não, vamos colocar isso em perspectiva. De vez em quando até irrita ela, mas eu falo assim, não, vamos colocar isso em perspectiva, vamos trabalhar em perspectiva, ou seja, vamos traçar um caminho, vamos pensar junto como seria. E aí a gente, poxa, legal. E essa decisão que o grupo tomou em relação a produtos foi uma decisão que veio da intuição dela. E a gente tem que respeitar isso, entendeu? Eu não sou menos por isso. Eu não sou menos por fazer a reunião com o cara e depois voltar atrás. Tipo, ó, eu pensei melhor. Mas você foi teimoso. Não, eu levantei o meu ponto. Não, você foi teimoso. Foi difícil, Natália? Não, porque eu já tinha falado, ó, isso é complicado. Eu já tinha feito uma reunião e falado o que tinha que ser, como tinha que ser, o que ia acontecer. Aí ele fez com algo diferente. E ele não acreditou, ele falou, não, isso daí não. Aí ele foi e falou com o cara da reunião, o cara da empresa lá, o sócio, com a imagem, com a ideia que ele tinha. Não passou o que eu tinha falado. Aí depois eu falei, olha, tem que ser, eu expliquei o porquê. É, assim, a gente, obviamente, que a gente tem que defender as nossas, as nossas convicções, óbvio, porque senão você realmente vira um poste, uma banana. e ele defende mesmo. Mas é isso que difere, o poste, a banana. É justamente você ter, você ter a consciência de que você vai defender o seu ponto, mas você não pode ter compromisso com a voz de comando ou compromisso com o seu possível erro. e tem muito da questão do perfil, né? O empreendedor, aquele empreendedor lá, cheio de intuição, raiz e tal. Briguento. Briguento, que é muito o perfil de vocês, mulheres, às vezes, pode dar com a cara na parede, né? Como a história de vários empreendedores. Vários empreendedores, né? Criaram excelentes negócios, que aí eles entram numa crescente e chega num determinado momento da empresa que a empresa entra na cilada do empreendedor, na cilada do fundador. Então, assim, mais ou menos, né? Sim. Que a gente vê lá no filme, lá do que tem o Steve Jobs, né? Então, ele era o cara criativo, cheio de intuição, num determinado momento, arrancaram ele para o bem coletivo, né? Deu certo? O filme mostra que não, não deu certo e aí ele voltou, né? Com toda a força. Mas é mais ou menos isso que acontece no dia a dia, né? Mas não precisa acontecer isso para não dar certo e para depois voltar. Não precisa nem... É. Não precisaria entender. Acho que, assim, o mais importante, cara, é estar aberto a novas opiniões e dar o espaço necessário para ser convencido. Se você tira a possibilidade de te convencerem de algo, você está no caminho errado. eu sempre deixo, eu sempre deixo a minha equipe ter a possibilidade de me convencer. É um território do debate, é um território da dialética. A gente, ali, naquele ponto, as pessoas estão e são capazes de apresentar argumentos e me convencer. Mas precisam me convencer. Meus amigos, olha só, estamos tendo aqui vários insights de empreendedorismo. Estamos mostrando para vocês aqui também como é a vida dos empreendedores de sucesso e, principalmente, quando se empreende em casal. Acho que nós estamos mostrando aqui que o tempo todo nós estamos tentando buscar o equilíbrio. Um cede aqui, o outro cede ali. Cada um investe o seu tempo e a sua energia no que faz de melhor e consegue potencializar. Mas a gente vê claramente aqui na mesa que o propósito é dar certo. Sempre. Não tem outro caminho. Não vai ser outra coisa. É isso. É isso. E, assim, gente, eu acho, eu tenho, ainda mais depois que a gente ficou junto, ela me ensinou uma coisa muito preciosa, assim, que é só o amor constrói. E isso não é uma frase clichê. A gente tem que usar isso dentro da burocracia. O que é o amor no empreendedorismo? Então, é justamente, cara, você tratar situações adversas com empatia, com carinho, com atenção. Por quê? Porque, às vezes, a gente vira escravo dos números, escravo da burocracia. Eu era esse escravo. Eu era o escravo analítico. E o escravo analítico, ele tem uma miopia muito grande. A visão dele, ela é limitada. ela me fez entender que, pelo caminho do amor, até quem te critica, até quem torce contra você e você devolve com o amor, te ensina. Te ensina. Amor é longo prazo, né? É isso. É isso. Eu também acho isso muito legal. Sigo, mais ou menos, essa linha também. Porque, quando a gente fala de paixão, é aquela coisa, né? Um pico e cai. O amor é você lidar com as coisas positivas e, principalmente, com as coisas negativas. Claro. E aí, o amor também é amplo, né? Não é o amor entre marido e mulher, homem e mulher, né? É o amor que você tem na jornada, né? No que você construiu e, principalmente, o quanto de benefício que vai fazer para muito mais gente. Qual é a história que você vai contar? Qual o legado, né? Exato. Qual a história que você vai contar? Natália, eu te acompanho, né? Sou aí fã do seu trabalho. Adoro a forma com que você coloca as coisas. A gente empreende em família. E eu acho que... Eu diria que talvez você esteja no melhor momento da sua vida, né? Até hoje, sim. Eu falo que todo dia é o melhor momento. Eu tenho essa coisa de não achar que é o melhor momento, algum momento. O agora é sempre o melhor momento para mim. Então, você vive intensamente cada dia. E aí, meus amigos e amigas, gostaram da receita da Natália? Então, compartilhe esse episódio com alguém que está precisando dessa receita de chá de clareza para mudar de vida. e para não perder mais nenhum programa, nenhum episódio, vai lá no Spotify e clica no sininho para receber um aviso a cada episódio disponível na plataforma. Gostou? Vai lá, gente, dá um joinha, compartilha com os amigos e aproveita a maratona que os episódios que já estão disponíveis estão incríveis. e depois me conto o que achou. Obrigada a todos os amigos e amigas que estão aqui conosco nesse chá de clareza com Carla Sarne, o podcast que vai clarear ideias com histórias inspiradoras e até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau E aí